Olá, a democracia de hoje vai tratar de um assunto que preocupa muitas pessoas, preocupa agricultores, enfim, são as mudanças climáticas e as suas consequências. Nós temos nossos dois convidados aqui, que é o Ivo Lessa, engenheiro agrônomo da Farsul, e o Lélio Falcão, membro titular do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigado pelo convite e um bom debate a todos nós. É, né? Esse assunto aí realmente é pertinente aos dias de hoje, né? Muito pertinente, muito pertinente, é uma questão social muito grave. Nós vivemos aí, dias após dias, acontecendo catástrofes, mudanças. Então é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser conversado, tem que ser entendido. Nós não estamos falando somente de ações antrópicas, nós estamos falando de mudanças que vêm ao natural, dos fenômenos naturais do mundo. Mas mesmo assim nós temos que nos preocupar muito, porque talvez a gente tenha influenciado muito nesses acontecimentos. É o gás efeito estufa, é uma mudança de onde vai-se morar, as chuvas fortes, então são as coisas assim, um brumadinho, querendo ou não querendo. A gente não pode deixar de tocar no assunto, com tudo, embora a gente não tenha uma negligência humana junto, mas é um assunto extremamente forte que nós temos que pensar assim, e como é que a gente vai enfrentar. Não chegar mais e dizendo assim, não, isso não acontece. Há aquecimento global, não sei o que mais, eu acho que aí é uma discussão mais difícil, umas mudanças climáticas que estão acontecendo. Não, sem dúvida, a gente está vendo aí as chuvas, acho que todos nós aqui, quando criança, eu e o Lery principalmente, nós viemos para a praia em janeiro, fevereiro, e ninguém falava em protetor solar. E hoje se tu vai para a praia e não usa um protetor solar, meu Deus do céu, outro dia tu está de campo, ou todo embolotado, queimado. Solta muito mais forte. Então são coisas que vêm acontecendo, que nós temos que nos preocupar muito, e eu tenho certeza que nós vamos conversar sobre certos direcionamentos, que é extremamente importante para o tema. Lely. Na realidade, o tema, nós estamos lamentando antes da entrada no programa, e o Brasil abriu mão de sediar a conferência 25 das partes sobre mudanças climáticas, entendemos, em função da mudança de governo e tal, estava previsto para que fosse no Brasil, e nós estávamos trabalhando muito para que fosse em Porto Alegre. Imagina nós termos agora, em dezembro, vários chefes de Estado, e uma conferência dessas, a gente participou de algumas delas, na realidade são quatro eventos, é um evento entre os dirigentes nacionais, ministros, presidentes e outros, um evento entre as entidades, como os agricultores, os trabalhadores, as universidades, um evento das empresas, que mostram o que estão produzindo na área de produção em carbono zero, energias renováveis, umas outras coisas, e a parte cultural, ou seja, Porto Alegre seria fantástico se pudesse acontecer aqui. Com a abertura do Brasil, o Chile havia se proposto a sediar, e nesse momento, com as dificuldades... Outro problema. Estávamos até meio sem saber, estava me informando o Ivo, que provavelmente, assim, de afogadilho, seja na Espanha, eu sabia que a Alemanha estava também se candidatando. Mas pegando o gancho do Ivo, esse painel da ONU sobre as mudanças climáticas tem origem na Conferência do Clima de 92 do Rio de Janeiro. Então, este ano vai se realizar a 25ª Conferência das Parques, que debate essa questão sobre o que está mudando. E é importante, como o Ivo também colocou, vou pegar, vou usar ele, não que seja mais velho, mas que ele é, talvez, um pouco mais experiente nessa área da agronomia e outros, o pessoal já tem pouca noção, mas a mudança climática, ela acontece, ela não é uniforme no mundo, ela tem regiões onde vai haver mais dificuldade, outras menos dificuldade, algumas vão haver uma desertificação. Aqui no Rio de Janeiro nós já temos uma arenização bastante forte, se não me engano, nós estamos hoje com mais de 10 ou 15 mil campos de futebol, já que aqui nós temos o Grenal, então, se eu falar em hectares, talvez não seja o mais adequado. Mas nós temos, assim, a parte da alimentação é muito forte, por causa dos gases, como também ele falava, os gases do efeito estufa hoje, o sol continua o mesmo. O problema da incidência solar na terra é que com o esgaçamento da proteção da camada de ozônio, de metano, de outros todos, nós hoje sofremos mais com a irradiação solar. Mas a agricultura não é só a agricultura, é todo o transporte da produção agrícola, é toda a condição dos alimentos, se pegar a cadeia para preparar a terra, para fazer, então, ele tem realmente repercussões muito fortes na questão das mudanças climáticas. Mas, às vezes, o pessoal da cidade critica muito e não se dá conta que as cidades, que são de concreto, asfaltadas, com telhados de fibra de cimento ou de aço, não sei do que, criam um microclima totalmente adverso e as cidades poluem muito mais do que o campo. A cidade vem alimento e sai lixo, sai a sobra. A cidade vem água pura e sai esgoto. A cidade consome energia que o campo não consome. Então, os aglomerados urbanos são grandes problemas nessa área do aquecimento global, das mudanças climáticas, porque elas modificam essas condições do clima. Nós temos a questão do transporte. Hoje, aqui em Porto Alegre, você compra a laranja que vem da Espanha, você compra a damasca que vem não sei de onde, você compra... Ou seja, a gente está comprando a maioria... Espero que tenha mudado um pouco, mas algum tempo atrás, quando eu morei em São Lourenço do Sul, São Lourenço, uma cidade do interior do estado, uma cidadezinha pequena, vinha caminhões todos os dias da Seasa de Porto Alegre que comprava tomate e alface, eu acho, de São Paulo. Peraí, no interior, você tem que trazer produtos hortifruti grangeiros de 2 mil quilômetros de distância, eu estou aumentando muito, acho que é 1.500, talvez, sei lá, mas é um absurdo uma coisa dessa. Então, hoje, os cinturões urbanos deveriam estar trabalhando. As cidades verdes, hoje, estão em projetos muito interessantes e, no topo dos telhados, teres algumas proteções. Então, essa mudança, ela é uma mudança de paradigma sobre a responsabilidade de todos. A responsabilidade não é do agricultor, do transportador, não sei do quê. E, só para fechar esse bloco, talvez o próprio leilão recente agora do pré-sal, do petróleo do pré-sal, que não foi o esperado, possa ter reflexos nisso, porque alguns países já estão com propostas muito fortes de ter veículos zero combustível fóssil, veículos totalmente eletrificados. Se eu não me engano, o primeiro país que tem uma previsão dessas é a Inglaterra, mas já temos vários países. Talvez isso demonstre o pouco apetite que teve o último leilão. Então, nós temos que verificar a mudança climática. Ela é, na realidade, uma possibilidade muito grande de reposicionamento da indústria, dos serviços e de todos nessa leitura. Então, se nós não estivermos atento a elas, nós seremos pegos com as calças na mão, como diria aqui nos gaúchos. E se estivermos sabendo dos cenários, e isso, quando tu citasse que eu participei do IES Brasil, que é do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, onde trabalhamos cenários para 2030 e 2050. Isso aqui tinha cláusulas de confidencialidade, aquelas coisas todas, porque quando tu mexe meio ponto no imposto, meio ponto no imposto de alguma coisa, poderia haver 100 mil empregos que desapareceriam. Imagino. Se tu mexe numa legislação restritiva da área, e o Ivo talvez possa depois complementar muito mais, numa área ambientalista, uma cadeia inteira de produções pode desaparecer do Brasil, e às vezes nós não temos muito clareza dos interesses estrangeiros em que o Brasil não produza determinados alimentos, ou determinadas coisas. Eu cito aqui, que nós participamos muito em conjunto, alguns anos atrás, na questão da silvicultura no Rio Grande do Sul. A silvicultura no Brasil não interessa para o norte da Europa, porque lá a seiva congela, e as árvores crescem dois meses por ano. Aqui são 12 meses. Isso explica o diferencial que no Rio Grande do Sul, ou no Brasil, nós temos florestas que em 25 anos, aliás, é, 25 anos estariam totalmente prontas, mas em 7 anos já estariam aptas, e na Europa elas trabalham com 120, 150 anos, ou seja, tu planta para os teus bisnetos, talvez, para o Vale. Então, vejam, esse diferencial não é um diferencial que o Brasil é mais bonito, é só porque aqui tem sol, tem água, e nós temos solos. Só isso. Enquanto os outros tem gelo. Devolvi para o Ivo. A agricultura está preparada para isso? O agricultor? Sem dúvida, acho que sim. Acho que hoje o Brasil assumiu o compromisso desde a Rio, da COP20, né, no Rio de Janeiro, que nós tivemos presente, eu acho que a gente teve uma participação importante, levando informações, nós temos aí programas de governo, hoje mesmo, tem uma publicação na Embrapa, o Brasil já tem 15,8 milhões de hectares dentro de um programa de agricultura de baixo carbono, que é a integração lavoura-pecuária e silvicultura e floresta, então acho que o Brasil se preparou, sem dúvida, para esse fenômeno. O que o Lélio levantou, e é uma situação extremamente importante, é que talvez falte ao Brasil parâmetros. Nós temos parâmetros, e ele levantou muito claro na questão da silvicultura. Pouco nós somos medidos para os parâmetros europeus, aonde tem o clima temperado, que não seja adequado àquilo que se faz no Brasil. Por exemplo, pecuária de corte. Normalmente a gente ouve a pecuária de corte, o boi ao ruminar, ao dar um pum, vamos dizer assim. A flatulência animal. A flatulência animal. Ele permite gás metano, não sei o que mais. Ok, tudo bem, não vamos discutir. Agora, o crescimento vegetativo daquela planta, daquela pastagem, daquele, todo aquele contexto em torno, que a planta faz fotocíntese. A planta, se não fizer fotocíntese, ela não cresce. Ou seja, este balanço é positivo, é negativo, é bom para a pecuária, é ruim para a pecuária. Então, isso é uma coisa que os climas tropicais têm que buscar até os seus parâmetros para uma discussão dessas. E talvez a gente entre ainda, com pouca base. Mas a Embrapa tem trabalhado fortemente sobre essa questão. O Instituto Rio Grande do Arroz, há pouco tempo atrás, aí agora tem um programa de sustentabilidade. Também a lavoura de arroz, pelo uso da irrigação, ela também existe, forma um pântano, uma almária ali, que produz gás metânicos, mas também a lavoura cléia cresce. ela também faz fotocinte, sabe? Então, este balanço que tem que ser medido, ter mais, para nós entendermos muito bem essa questão que vem acontecendo. Eu acredito, eu acredito que nós, sim, temos, damos respostas muito positivas. A agricultura do Brasil consegue, impõe parâmetros, e aqueles parâmetros colocados lá na COP20, nós conseguimos atender, assim, rapidamente por poucas mudanças. Tecnologias aplicadas, plantio direto, outras coisas mais que a gente tem, assim, desenvolvendo no Brasil num clima, volto a falar num clima tropical, que é extremamente válido e que o mundo tem que enxergar. Claro, com esta tecnologia, com este clima, aonde daqui a um pouco nós temos duas, três, quatro, até cinco safas, em dois anos por hectare, aonde o nosso concorrente consegue ter uma no máximo, a gente começa a ser competitivo demais. E aí vem essas retaliações e outras situações nos complicando. Mas está aí o Brasil dando respostas extremamente positivas e eu acredito que a agricultura do Brasil, a floresta do Brasil, a pecuária do Brasil, todas elas são extremamente positivas e o Brasil consegue atender com uma demanda mundial de alimento em um pouco mais de, um pouco menos de 30% de toda a sua área, envolvendo todo esse tempo. 66% da área do Brasil é preservado. Isso é maravilhoso para um país que produz. Mas eu gostaria de falar uma coisa e acho que o Lélio tocou umas coisas extremamente importantes. eu acho que esse debate está na hora de a gente mudar. Dizer assim, ah, eu achei a propriedade do agrícola do Lélio é culpada pelo gás efeito estufa aqui. Opa, arrumei. Está lá. É o problema dele. Minha situação está resolvida. Não, isso não é o problema mais dele. É o problema de todos nós. Tanto no campo, na cidade, na indústria todos nós somos responsáveis para debater e começar a achar soluções. E o Lélio levantou muitas coisas que acho extremamente importantes. Daqui a um pouco nós vamos ter que quase que o segundo bloco falar como planejar isso. É fundamental. No momento que a gente tem lá no Rio de Janeiro um morro abaixo matando gente quando é de uma chuva, nós tivemos aqui no estado também aqui em cima de rolante ali o rio correndo por o enchente como nós vamos ocupar como vai ser ocupado essas situações a gente tem que planejar. Se nós não planejarmos nós vamos cada vez mais ter. E esse assunto é um assunto extremamente importante de volta a falar. É a catástrofe. Se não tivesse a catástrofe nós não estaríamos preocupados com mudanças climáticas. Infelizmente é assim. E nós vamos ter que organizar essa discussão cada vez mais todas. Não é mais agricultura, indústria, necessidade, não. Eu culpo um, culpo um, eu volto a falar a flatulência do boi é um problema. Não é a flatulência do boi. Até o nosso vaso sanitário em casa também é um problema. Então eu acho que é nesse sentido que a gente tem que avançar nessa discussão de mudanças climáticas porque elas estão aí. E nós queremos ficar na terra. Ninguém quer se entregar. Não tem outro. Não tem outro planeta por enquanto para a gente poder ir para lá conviver. Talvez viver na beira da praia seria uma coisa boa. É uma boa. Lélio, tu achas que esse planejamento aí, vocês tratam, tu que participa de vários encontros, fóruns, essas coisas todas, tem se tratado bastante sobre esse planejamento que o Ivo diz que falta nas cidades, principalmente nas maiores cidades do Brasil. Eu acredito e eu sou, não me deram crédito, mas sou engenheiro civil, assim como ele é engenheiro agrônomo. E na realidade, alguns anos atrás ocorreu uma onda em São Lourenço do Sul. Isto bem é parte, talvez, do que se chama das mudanças climáticas que é a ampliação dos fenômenos em menor espaço de tempo, e mais localizado. Choveu no interior de São Lourenço, uma chuva muito intensa, e a BR-116 represou a água. Nunca se pensou que a BR fosse uma represa, como foi lá Mariana, não foi. Quando a estrada rebentou, a ponte, essas coisas, na minha residência entrou 1,80m de água. Mas vejam, não foi uma cheia, foi uma onda. Às seis da manhã me ligaram que estava entrando água, às seis da tarde de quando eu pude ir lá pegar minha esposa e o que sobrou, que não tinha sobrado quase nada, não tinha mais água. Então é uma onda, realmente, foi só uma onda. Mas nessa onda, duas mil casas sofreram, sete pessoas morreram, e outras coisas mais que depois nós tivemos duas audiências públicas da Assembleia, participei, tive a possibilidade de participar tanto da Conferência Estadual de Desastres como da Conferência Nacional, e tu passa a ter uma outra visão de que nós humanos, às vezes, ao fazermos uma estrada, ao fazermos um aterro, ao fazermos algumas mudanças, ou as cidades, como estamos fazendo, estamos provocando, daqui a pouco, parte desses desastres, como o Ivo comentou lá no Rio, que é muito bonito, faz uma obra numa encosta do mol, mas quando chove, não sei o que, a água percola, daqui a pouco, como tu tirou a vegetação, como fez uma série de coisas, cai uma encosta inteira, e morreram, acho que foi o maior acidente ambiental que nós tivemos no Brasil, ainda foi aquele lá do Rio, não sei se estou certo, não é, Ivo? Sim. Bom, de outro lado, voltando para essa questão do planejamento, que aí é uma coisa muito de engenheiros, por isso que eu citei essa informação, se nós pudermos planejar os cenários futuros e pudermos estabelecer o que nós vamos fazer, nós poderemos nos preparar. Uma informação só para a agricultura, por exemplo, a Embrapa tem feito um trabalho fantástico, e se a mudança do clima for muito lenta, a natureza se organiza e não há problema, mas se a mudança for muito rápida, a natureza não tem tempo de se organizar, não tem tempo a natureza e não tem tempo também as pessoas, imaginem que nós possamos ter plantações de café no Rio Grande do Sul, que hoje estão no Paraná e, sei lá, São Paulo, quem é daqui que é cafeicultor? Aonde que tem implementos agrícolas, aonde que tem equipamentos, nós somos preparados para plantar arroz, soja? Se a soja e o arroz tiverem que ser plantados na Patagônia, eles lá sabem, eles têm equipamento para isso? Então, veja, essas são questões que levariam tempo para qualificar os agricultores, a indústria, as universidades, então, isso é por isso que eu falei que nós fizemos esses trabalhos sobre cenários. 2030 faltam só 10 anos, meu caro, 2050 faltam 30 anos. Eu quero lembrar aqui dos telespectadores que quando eu assisti 2001, O Modicéia no Espaço, faltava acho que 20 anos e era lá não sei aonde. Nós agora passamos já, eu gosto muito de cinema, não sei se vão, mas aquela condição do caçador de androides era em 2019, se não me engano, já passou, aquele negócio de Los Angeles, da chuva ácida, do cinese tomado conta, uma série de coisas. Então, quando a gente pensa o futuro há 20 anos, daqui a pouco chegou lá. Chegou, é muito rápido. E se tu não faz nada, ele vai acontecer sem que a gente esteja preparado para ele. E quais os principais pontos aí, tu falaste que já planejaram até 2050? O que foi detectado assim como... Principalmente na questão energética, são as coisas que a gente tem trabalhado e o cesto energético e o Brasil tem uma posição fantástica, mas ele tem que continuar atento. vejam, o nosso apagão energético antigo não foi por falta de usinas, foi porque as hidrelétricas estavam secas. Corrigi se eu estiver errado. Agora, nós temos que ter então as energias alternativas, as energias limpas, seja ela eólica, solar, hidrelétrica ou outras. Biomassa também, nós temos avançado bastante com essas centrais, mas nós temos que ter a biomassa até entra nessa linha. Nós temos que ter muito as energias também que dependam de um botão, ou seja, que tenha combustível, seja ele fóssil, carvão ou petróleo, ou até o nuclear. Eu não defendo energia nuclear, mas eu acho que o Brasil ter expertise na área, nós não poderíamos ficar de fora. Mas é importante ter essa visão de uma cesta. Ela seja majoritariamente energia limpa, mas que a gente tenha uma reserva que o pior é não ter. A questão do transporte é uma outra área. Nós estamos num Brasil que optou por um transporte pelo modal rodoviário de caminhões. É o pior de todos. Nós temos que avançar muito no ferroviário, no hidroviário, e o Rio Grande do Sul tem uma malha hidroviária fantástica que poderia estar usando. Então, essas são mudanças significativas. E na questão das cidades, cidades resilientes, as cidades mais verdes são condições. Eu creio, e aqui eu não quero demais, eu vou deixar mais para ele, mas eu creio que a agricultura brasileira tem feito o seu trabalho de casa, o Ministério com o programa Agricultura de Baixo Carbono, a Embrapa, que é hoje um exemplo no mundo dessa pesquisa. nós copiávamos muito antigamente, os nossos doutores de estudar na Alemanha, na França, não sei aonde, e copiávamos o modelo europeu cujos campos têm gelo durante parte do tempo. E nós aqui já plantávamos, mandávamos colocar quantidades de defensivos ou de adubos, não sei do que, pensando no clima deles, seguindo normas deles. Quando nós temos que criar nossas próprias normas. a silvicultura que eu citei, nós estamos competindo com o círculo polar ártico. Quando nós estamos num país tropical, nada a ver com aquilo. Então, essas... Agora, claro que quando tu tiras, eu acho que, fugindo um pouco do assunto, mas quando nós botamos aqui uma indústria mobilística, Detroit praticamente quebrou, não foi? Então, essa relação global hoje, ela existe. Quem não pensar de forma global está propenso ao fracasso. Nós temos que ter um olhar aqui, mas sabendo o que está acontecendo no mundo todo. E isto é planejamento. Eu espero que a gente possa avançar. E aqui, a Assembleia Legislativa Gaúcha tem sido muito parceira. Nós temos tido no Fórum Democrático da Assembleia, eu quero agradecer muito o apoio da presidência, porque ele se liga na presidência. Nós temos lá um grupo de estudos, o GEAD, que é sobre mudanças climáticas. Então, essa relação à casa sempre foi parceira. Acho que a Comissão de Saúde, de Meio Ambiente esteve na COP20, que foi no Peru. A 21 foi em Paris depois. Então, os deputados têm estado muito atentos a essa condição de acompanhar e trazer para cá as iniciativas. Eu sei que a deputada Zilá, ela participou conosco em junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, de um evento em que nós colocamos uma máscara, até achamos estranho, mas a Organização Mundial da Saúde sugeriu, porque essa questão da poluição atmosférica está trazendo uma quantidade muito grande de doenças. A gente não liga, às vezes, a mudança climática com todo o entorno para a saúde, para o envelhecimento, uma série de coisas. mas a Assembleia tem sido muito parceira, Paulo, por mais uma vez nos abrindo aqui essa velocidade do programa. Mas eu não quero ser italiano falar demais, eu vou deixar para o Ivo falar um pouco. Eu vou chamar um comercial rapidinho, depois no segundo bloco a gente continua com o Ivo. A gente vai para o intervalo, bem rapidinho, estaremos de volta. Democracia está de volta, estamos tratando hoje das mudanças climáticas, suas consequências, enfim. E nós temos os nossos dois convidados de hoje, o Ivo Lessa, engenheiro agrônomo da Farsul, e o Lélio Falcão, membro titular do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. O Lélio, na verdade, ele fala pouco, né? Fala, fala muito pouco. Agora eu vou te dar a oportunidade de falar agora no segundo bloco. Mas eu falo um pouquinho e deixo ele falar também. Dá a corda? Dá a corda? Dá a corda para ele. Tá bom. O que é? Paramos no primeiro bloco ali, né? É, o Lélio vem falando da questão do planejamento, e até a gente conversou um pouco sobre isso, e a gente tem o viés agronômico, né, da propriedade rural, e eu acho extremamente importante. Só que, apesar de tudo, na situação, o Brasil fez uma coisa que eu acho espetacular, e parece que poucas vezes, ou só nós, o setor, nos preocupamos, que foi o Cadastro Ambiental Rural. O que é o Cadastro Ambiental Rural de informação para... Porque nós não estamos falando de uma coisa solta, um cadastro, que o produtor fez, é autodeclaratório, se está bem feito ou mal feito, não há problema. O problema é o que tem lá dentro. É o ordenamento territorial daquilo que está sendo produzido no país. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas e a gente começar a enxergar as ferramentas que a gente vem criando e vem construindo no país, a gente começa a entender. Então, o Cadastro nos trouxe informações extremamente válidas de áreas de preservação, de áreas produtivas, de atividades que estão desenvolvidas, limites de propriedade, produtor, número de produtores, aquilo, até para que, daqui a pouco, a gente comece a fazer esse segundo momento do Cadastro, que é o plano de adequação, de recuperação, de áreas degradadas, que aí é uma coisa que envolve muito a questão que o Lélio Zapendi já colocou na questão desértica, solos arenosos de alegria. Eu não gosto muito da palavra deserto, porque aí tem aquela questão de chuva, não chove, deserto é totalmente diferente. mas são mau uso de solo, não são capacidades de solo, erros que nós tivemos, a gente não pode deixar nunca esquecer que nós tivemos erros, nós tivemos aí um período onde nós tínhamos, nós éramos obrigados a ter uma forte pressão de pecuária em cima de campos, que não dava, que não tinha suporte para aquilo, porque uma pressão de reforma agrária, de outras coisas mais, que nos trouxe até essa questão de degradação. Mas nós tivemos erros também de produção e perda de solo. Nós todos aqui nos lembramos que quanto tempo nós perdemos aí, quantas vezes nós vimos o nosso rio Jacuí, o nosso rio de Porto Alegre, correr com água vermelha. E hoje é muito menos. Então, a vinda do plantio direto, da proteção do solo, mas mesmo assim nós temos um problema. Talvez a mudança climática, o erro, tenha nos trazido a apressar o processo do plantio. E é pouco nós temos que pensar em reservar água, a gente não falou em água aqui ainda, acho que a mudança climática é extremamente importante, que é a questão hídrica também, mas reservar água no solo. Não reservar água na caixa do rio. O Lélio mesmo colocou, foi uma onda em São Lourenço, mas agora, daqui a um pouco, se a gente tivesse, começasse a recuperar áreas degradadas de solos arenosos, ou solos argilosos, aonde essa água ficasse ali, se servisse a planta, fosse, cumprisse aquele roteiro natural dela, como efeito esponja, vamos dizer assim, sair em pingal natural, talvez a gente estivesse mudando, então, ajudando a contribuir nesse processo de, vamos dizer assim, não de melhoria, mas de reduzir o efeito. E nós podemos, sem dúvida, nós podemos, existe aí um programa estadual de conservação de solo e água, onde a gente pode recuperar, nós não precisamos avançar, acho que o Brasil tem essa capacidade, nós não precisamos avançar em novas áreas produtivas, acho que a área produtiva do Brasil, hoje é o suficiente para nós produzirmos e incrementar a nossa produção, então, tem todo esse contexto que a gente tem que almearmos para buscar. E, sem dúvida, eu acho que é extremamente importante que a gente comece a falar, e agora, nesse segundo bloco, nós podemos falar em duas coisas importantes. Primeiro, pagamento por serviços ambientais. Nós não podemos, daqui a pouco, estar falando, eu estar cobrando de alguém que vá fazer essa proteção, e o segundo assunto, que eu acho que as conferências tratam, é o seguro para isso. Nós não temos, hoje, pega uma cidade como Porto Alegre, pega um estado como o Rio Grande do Sul, pega um país como o próprio Brasil, nós não temos hoje recurso suficiente para estar enfrentando catástrofes, pós-catástrofes, a gente vê uma multa violenta, está imposta em cima de uma empresa que rebentou uma barragem, destruiu uma cidade, matou gente, isso vem se arrastando, se arrastando, e é recurso. Não sei, nós temos que ter, nós temos que começar a pensar como nós vamos planejar e como nós vamos enfrentar. E enfrentar é ter uma garantia. Ah, eu preciso tirar, Porto Alegre, eu preciso tirar o pessoal da ilha da Pintada que está lá com o problema de enchente, que está dentro do parque de conservação, aqui é um parque estadual, Delta Jacuí, preciso. Olha, tem que ter recurso para isso. E nós temos que começar a pensar aonde vão sair esses recursos. Eu acho que esse é um assunto, que a gente tem que começar a pensar. Não adianta só culpar, vamos começar a pensar aonde nós vamos buscar recursos para enfrentar. E a tendência, na verdade, é piorar, porque tem estudos aí que já estão falando que o próprio El Ninho, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ali no Chile, na costa do Chile, vai influenciar diretamente no nosso clima aqui e que está aquecendo essas águas dos oceanos pela poluição, por uma série de coisas, aquecimento global, essa coisa toda. E, obviamente, que vai começar a ter uma incidência de chuva muito maior do que a gente vinha tendo aqui no Rio Grande do Sul e seca no Nordeste. São coisas características... O El Ninho e a Laninha. Sim, a Laninha é o contrário. A Laninha é o contrário. Ou seja, nós nos preocupamos também muito com a questão de chuva, mas a questão da seca daqui a pouco é muito pior. Sim, quando em viagem para o El Ninho. E para a gente ser enfrentada. E essa chuva, o Arroz, por exemplo, agora a gente está sofrendo isso. Sim, isso. Está choveu. Choveu. Atrasou o plantio, a soja também, a colheita do trigo, nesse período, agora, em fase terminal, mas sofreu, teve problema, o início do plantio das culturas. Talvez, e se nós chegarmos lá em final de janeiro, em fevereiro, com uma série aí. Imagina. ou seja, a gente falta, a gente não tem como planejar isso. Claro, são efeitos naturais, são efeitos do clima, mas tem como a gente, sim, conviver com isso. Está preparado, não é, Alain? Eu acho que não ia deixar eu falar, mas tudo bem. Que bom que o Ivo é o lugar de mim. Mas, na realidade, estou controlando o relógio. Eu queria aproveitar essa deixa do Ivo pela questão das águas. Nós ajudamos a organizar o comitê da bacia Mirim em São Gonçalo. Aliás, há bem mais tempo ajudamos a fazer o programa Mar de Dentro, quando cobramos do Colares, que não dava para ter só o programa para o Guaíba, e o Rio Grande do Sul tinha outras bacias. E isso nos traz, aí são mais de 20 anos, 25 anos, talvez, nessa caminhada. Mas a questão da água é uma questão que preocupa, e preocupa num planejamento de médio e longo prazo. Na hipótese, quase que comprovada de que os oceanos venham a aumentar o seu nível, algumas cidades que se situam à beira-mar teriam de começar a ter certos cuidados. A gente sabe que a Holanda está abaixo do nível do mar, mas tem diques, tem um custo elevadíssimo para isso. Mas nós que estamos num país com possibilidades imensas, vejam, nós há 50 anos deslocamos a capital federal para o Cerrado. Está certo? Nós levamos Brasília para lá. Mas poderíamos ter na engenharia, por exemplo, limitantes para construções à beira-mar ou em áreas abaixo de uma cota, por exemplo, de 3 metros ou de 5 metros, que são cotas onde, sabidamente, em 10, 20, 50 anos, nós vamos ter dificuldades. Ora, a não ser que a gente queira que as casas sejam desmanchadas em pouco tempo e a gente vê em algumas regiões as marés já estão avançando e demolindo. lindas. Eu vi mesmo semana passada? É. Mas aí é do outro lado. Estou falando aqui, na praia aqui, Hermenegildo aqui, tu vai ver algumas versacas e tem avançado. Então, essa questão das águas, isso é na elevação das águas. A outra, eu já tinha citado esse desastre que aconteceu em São Lourenço, quando tinha sido recorrente, já tinha acontecido em Pedro Osório, aconteceu em Camacuã, que as pessoas foram, desmancharam a estrada lá e em outros, como foi citado aqui. Então, a questão das chuvas mais frequentes, mais concentradas, também tem uma certa, não é questão de culpa, mas o nosso Estado avança em algumas coisas, criando parâmetros acima dos, talvez, possíveis serem realizados no momento. Então, nós criamos uma regra que é praticamente, hoje, não se pode fazer um barramento, não se pode fazer nada nas nascentes, nos pequenos córregos, até nos canais construídos pelos agricultores, daqui a pouco tem que ter uma área de preservação, tem que ter uma dificuldade imensa. Se tivéssemos esses pequenos açudes, esses pequenos barramentos, talvez não tivesse acontecido alguns dos desastres ou não aconteça alguns dos futuros. Acho que isso é uma coisa para a FEPAM dar uma olhada. O outro, eu queria muito avançar nessa questão do, estava prestando atenção no que o Ivo falou, Nova Iorque, hoje, tem uma questão de água muito melhor porque paga pelos serviços dos agricultores do entorno para que eles mantenham as nascentes preservadas, que tenham todo um cuidado da água que vem para a cidade de Nova Iorque. Isso acontece com Porto Alegre? Os rios que estão aqui, como o Gravataí, como os outros, como a barragem que tem aqui em cima, não sei, do início ali do... Então, vejam, essa questão dos serviços culpa o agricultor ou a periferia por todos os prejuízos, digamos assim, ambientais. mas ninguém é capaz de contribuir dessa forma para que ele possa arcar com esse cuidado ambiental. E, pegando o último gancho, depois eu devolvo, talvez, para o Ivo, não sei, veja, nós criamos aqui as primeiras legislações ambientais do país e isto engessou o nosso Estado em diversas áreas. Mas em outras, a gente poderia ter até avançado. Mas nós temos aqui um código das águas que, se eu não me engano, é de 92, é isso? 94. Nós estamos em 2019, 25 anos? Certo? Isso. Cadê os comitês de bacia, cadê as agências reguladoras e cadê a cobrança pelo consumidor poluidor não sei o que das águas? Outros Estados da Federação nos copiaram e concluíram o processo. E nós aqui ficamos num grenal discutindo e não sei o que, e até hoje, me corrija se eu estiver errado, não está fechado o processo. Então nós temos algumas coisas que, esses dias, fugindo, mas a lei 15 é um exemplo, a lei ambiental do Estado é outro exemplo, essa questão é um outro exemplo. Se tu corre demais, mas corre para o lugar errado, não vai chegar no que tu quer. Tem que ter objetivo. Nós exigimos demais de algumas coisas, mas não concluímos o processo e impedimos o processo. Então vejam, eu citava, antes de vir para cá, desculpa, vou dar mais um gancho. O Chile, há dois anos atrás, fez um seminário, da Cepal, sobre mineração e mudança climática. Aqui mineração, eu patinho e feio, não se pode falar em mineração de nada no Estado, que depois desastre de mina, não sei o que. Mas como é que se faz uma hidrelétrica? Usa pedra, é mineração, usa areia, é mineração, cimento, ferro, não sei o que, tudo mineral. Como é que tu faz uma torre para energia eólica? Torre é metal, não é metal? O motor, o gerador, é fio, é cabo, tudo é mineral. Se tu não tiver mineração, não tem energias renováveis, não tem energias limpas, não tem transporte, nem agricultura, porque para tu fazer esses melhoramentos de solo, ou tu vai usar adubos, ou tu vai usar fertilizantes, vai usar o corretor de solo, que é calcário. A Embrapa de Pelotas tinha um trabalho maravilhoso com a mineração, não era, sei lá, tinha um troço de botar, porque na realidade o solo é pedra desmanchada, em última análise, então essa relação, me parece que às vezes a gente não tem essa visão muito clara, e aí tu impede algumas coisas, mas tu quer o resultado, mas não quer pagar conta para chegar naquele resultado, essa é uma relação que a gente tem que ver, e eu acredito muito nos meus colegas, sejam engenheiros de minas, sejam engenheiros eletricistas, sejam engenheiros agrônomos, dá essa colher, mas os meus civis também, acho que nós temos no Brasil profissionais das mais diversas áreas, não só na engenharia não, nas outras também, de grande competência, e nós às vezes ficamos impedindo, ou criando regras que são alienígenas para nós, como bem disse o Ivo, veio da Europa, veio não sei de onde, e ficando o Brasil refém dessa condição de poder desenvolver as suas próprias tecnologias. Acho que isso era muito importante que nós possamos realmente, o Brasil, e talvez nós gaúchos, avançarmos nisso, de fazermos planejamento, de podermos preparar o nosso futuro, porque isso é inexorável, nós vamos ter mudanças, sejam por nossa causa, porque nós plantamos, ou fizemos, ou construímos estradas, como foi em São Lourenço, ou porque às vezes outros fazem, porque as águas, os rios voadores, vêm da Amazônia para cá, o aquifer Guarani passa por nosso solo, mas vai até, são quatro, cinco países, quais são as condições que nós temos de impedir que venha uma nuvem de água da Amazônia? Nenhuma. Nenhuma. Então, com isso eu devolvo ao Ivo, que é em Giragô. Paulo, eu vou pegar um gancho do Lédio e vou dizer assim, ele falou da mineração, falou na torre eólica, não é só, não é isso, não é assim isso, para escovar os dentes, para nós escovar os dentes, a pasta de dente tem quantos, leiam ali quantos minerais tem na pasta de dente, vou parar, é isso que tem que deixar de ser radical, e o Rio Grande do Sul tem que aprender, o Rio Grande do Sul, acho que a gente tivesse a ficar mais, mais velho, mais consciente, o Rio Grande do Sul tem que parar de ter essa granalização, está na hora do Rio Grande do Sul, eu me lembro que a gente discutia, eu sou chamante, deixa bem claro, ele tem o rosto pelotas, assim como eu tenho que eu não gosto do greve, mas tudo bem, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar e parar, e pensar, se é bom para o Rio Grande, se é interessante para o Rio Grande, não interessa o que é, A, B, C ou D, o que faça, a gente tem que evoluir nessas discussões, cobrança pelo uso da água que o Lery falou, na lei de recursos hídricos, criação de agência, acho que ela deve passar aqui na Assembleia para uma discussão futura sobre a sanarização, até porque o Estado não vai criar mais três agências como estava projetado na lei, porque é custo, e o Estado e a situação financeira que está o Estado e o funcionário, eu tenho a absoluta certeza que isso vai ter que ser alterado, mas eu acho que assim, se eu sou um produtor rural e quero, e posso reservar água de qualidade, então eu tenho que receber para armazenar essa água. Agora, se eu sou um poluidor, eu tenho que pagar por aquilo que eu estou ajudando a contribuir, a poluição. Nós temos aí essas questões aqui do Rio, dos rios da região metropolitana, que são problemas sérios e a gente sabe muito bem que o grande problema, sem dúvida, é o treinamento básico, que não evoluiu muito, mas é caro, não adianta, não adianta. Também trabalho em consultoria e em projetos técnicos, tu pegar uma reta escavadeira e botar cavar lá no meio do campo, tu cava, sei lá, cem metros em uma hora, vamos dizer assim, cinquenta metros em uma hora, tu vai botar, cavar uma reta escavadeira ou uma maquia aqui na Salgado Filho em Porto Alegre, e o cara não vai cavar, vai cavar meio metro por dia, só por uma rede de fios e tubulações que tem por baixo. Então é totalmente diferente, a gente sabe muito bem do custo disso. Mas, sem dúvida, nós temos que evoluir nessa questão de pagamentos, eu volto a falar, nós temos que pensar na organização, na questão dos recursos hídricos, e essa questão da divisão que a gente faz no Rio Grande do Sul. poucos dias nós tivemos aqui um debate aqui na Assembleia sobre uma audiência pública debater a proposta de alteração no Código Ambiental do Estado. Poxa, foram duas ou três propostas ali de emendas, de apresentação, de apresentar propostas, o resto tudo é assim, é só favor ou contra, é favor ou contra, é favor ou contra, tira a urgência, bota a urgência, deixa a urgência, tira a urgência, sabe, então assim, agora... Esperemos que não leve 25 anos, né, mas que dê a proposta, por que que tu é contra, por que que tu é a favor, por que que tu tá dizendo que uma licença, vamos dizer assim um termo, uma licença, uma LAC, uma licença autodeclaratória é importante. Ah, é difícil entender, talvez, se retrocedesse um pouco do que já aconteceu nesse Estado, a gente entenderia, e a gente já, muito bem, eu acho que o Lélio acompanhou também na época, quando se fez o primeiro licenciamento ambiental da lavoura de irrigação, lavoura irrigada em Grosso, lavoura de arroz, não é lavoura de arroz, é lavoura irrigada, aonde nós fizemos um chamamento ao produtor rural para trazer a informação numa licença autodeclaratória, e aí começou a se montar os processos de organização do sistema todo de licenciamento do processo. Talvez tem que ter mudanças, tem, sempre com a evolução, mudança. Mas a gente precisa passar o passo a passo isso, e talvez aí a gente comece a ter informações necessárias, que nós não temos. Nós tivemos agora, recentemente, a chuva semana passada, eu sei que foi quantidade significativa de chuva, mas nós já tivemos quase a água subindo no cais de Porto Alegre, de novo. Foi uma coisa que aconteceu quando? Então, talvez a gente tenha que discutir, e aí veio o que o Nérico colocou, a mineração, a não-mineração, e aí nós temos aqui um projeto da Metroplan, que tratou do final, do terço final do Rio Gravataí, do Rio Gravataí, nós temos um problema discutido no Rio dos Sinos, aonde trata das áreas de inundação do Rio dos Sinos, nós temos uma ação aqui, ação que impede a mineração de areia no Guaíba, porque tem contaminação, e aí nós ficamos nisso, e é que deu a bacia de acumulação, aonde vai vazar essas águas, e o que eu estou dizendo com isso? Parece que as coisas estão assim, individualizadas, se não se conversam, e a gente continua fazendo projetos, 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 e as coisas não se conversam. O projeto da Metroplan tem que conversar com o Guaíba, tem que conversar com o Jacuí, tem que conversar com o Sinos, tem que conversar com o Eldorado, que quer fazer um dique de proteção para aumentar a sua área urbana, sabe? Então, é tudo numa região, e aqui um pouco eu só lago tudo isso aonde? em cima da ilha. Então, são coisas que a gente tem que começar a planejar, e se não planejar, nós vamos ter que, aí nós vamos discutir quando o seguro, que seguro, que valor de seguro. Eu acho que talvez seja aí o momento de a gente começar a falar assim, ok, tudo bem, mudanças climáticas, problemas ambientais, ok, encosta, problema de, não é que é de encosta, né, deriva, fugiu a palavra, problema de encostas aí de, descendo terra, mas, quem paga isso, quem vai pagar? Acho que todos nós temos que pagar. Deslizamento de encostas. Quem vai, quem tem que pagar? Acho que talvez, a gente comece a pensar como assim, vamos enfrentar essa situação. E precisamos enfrentar, assim como o seguro agrícola, né, que é extremamente importante que se tenha para a produção. Todo mundo tem que se ajudar. Todo mundo tem que se ajudar. A mensagem é essa, né? Isso. Estão chegando no final do programa e eu gostaria que cada um dos senhores aí desse as considerações finais sobre o nosso assunto. Na realidade, Paulo, eu quero agradecer mais uma vez a sua benevolência para conosco, os ouvintes, as pessoas que nos participam do programa Democracia da TV Assembleia, dizer que nós ainda acreditamos numa humanidade e no Rio Grande do Sul bem melhor. Essa recente proposta do atual presidente do Cresce RS vem nesse sentido de pensando problemas, trabalhar soluções deles, acho que é o que o Ivo também está colocando. Agora, que as mudanças climáticas estão acontecendo e que se nós não fizermos nada, seremos atropelados por ela, então fica este alerta e esse pedido que a Assembleia, que é do povo gaúcho, tenha um olhar também para essa questão das mudanças climáticas e atue mais fortemente nesse segmento. Certo. E o... Volto a enfatizar, é um fenômeno natural, nós estamos dentro dele, nós estamos... Ações humanas, principalmente nas áreas sociais, tanto econômicas, estão nos levando a aumentar esse problema, nós temos que começar a sentar e pensar como enfrentá-la, não tem como hoje a gente dizer que isso não acontece, não adianta, a gente está vendo chuvas aí violentas a cada momento, vamos ter que enfrentar, vamos ter que... Como planejarmos essa climática e também nós temos que começar a pensar assim, como nós vamos enfrentar no planejamento e no enfrentamento. Não adianta só planejar, fazer, não sei o que mais, ah, eu não posso, não posso construir em tal local na área urbana. A construção já está lá. Ah, não pode, tem que... Ah, não pode invadir a encosta com 45 graus, não sei o que mais. já está lá. Não pode morar na beira da sangra, já está morando, os arroz de Porto Alegre que digam tudo isso. Então, assim, agora, nós temos que ter recursos para enfrentar. Então, não é... Vamos planejar, ok, vamos sentar, vamos todo mundo planejar, mas vamos começar a enfrentar. Nós precisamos recuperar áreas de solo degradado, precisamos. Tem muita área aí de pecuária e agricultura que pode, sim, voltar a ter um patamar de produção altos, elevados, como antigamente. Então, são ações que têm que ser planejadas e enfrentadas para podermos enfrentar a questão das mudanças climáticas. Agradeço também o convite, agradeço a oportunidade e eu deixo o meu abraço a tipo ao Lério pela lembrança e que a gente possa, no futuro, voltar a discutir e contribuir com esses assuntos. Talvez até não muito por saber, mas também muito pela experiência de vida que a gente pode... A gente vem tendo, vem passando e vem observando que as coisas assim... Pode, a nossa experiência pode ajudar bastante nesse acerto que é tão necessário para a nossa sobrevivência aqui na nossa terra. Muito obrigado pela presença dos nossos convidados. democracia vai ficando por aqui. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro. o próximo encontro.